E aí pessoal, meu estufa, eu organizei ela para desligar os 24, 23.9, aí ó, acabou de desligar ela, o brilho aqui, vocês vão dar um, conseguindo ver, deixa eu dar um zoom aqui, tá meio ruim de visualizar, é isso, ó, 30k de lux, umidade do solo, 23.8 graus, 48% de umidade, controle pelo Arduino, é um abraço temp, internamente dela, temos algumas drozeras, tuberosas, sensor de solo, sensor de umidade relativa do ar, não está dando para ver, está lá atrás, um cooler, e uma geladeira comum, parte do congelador que é a que gela, o cooler está aqui para jogar o ar quente em cima, e é isso. Tem um, coloquei um sensor de fotoperíodo, de acordo que ele escurece, ele vai apagar as luzes, ó, como eu abri a geladeira, ele já subiu para 25 graus, ela já acionou o relê, até se está gelando novamente, está ruim só para dar um zoom de brilho aqui, ó, 29k, 25 graus, 0.4, 99% de umidade, ela oscila bastante, por causa do congelador, é isso aí, aí agora dentro de instantes, ela já vai ligar o congelador, e essa temperatura já vai estar baixando novamente, ok?